A matança dos animais silvestres continua entre Silvânia e Pires do Rio, essa é a Jalatapaca. A Jalatapaca morta na BR, que os veículos matam ela, acabou de matá-la agora, e nós pedimos aí aos motoristas, caminhoneiros, para não matar os animais silvestres, porque senão acaba com os animais silvestres na região. Essa área que entra em Silvânia e Pires do Rio, nesse lugar aqui, é o lugar que tem mais Jalatapaca. E a Jalatapaca, elas estão, pode ver, a Jalatapaca está até barriguda, já está até no dia de parir os bichinhos. Aí o carro atropela ela, irmão Timóteo da selva.